Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês esse vasinho, é uma cuia que tem o meu cacto samambaia. Aqui do lado eu coloquei essas plantinhas pendentes, olha, estão bem bonitas. E aqui o meu cacto, que eu ganhei uma mudinha, eu acho que tem vídeo aqui no canal que eu mostrei, ele era bem pequeno. E agora já está cheio de brotações, olha, está ficando bem bonito. Essa planta tem uma flor muito linda também, eu vou ver se eu deixo uma flor aqui na tela para vocês verem como ela é bonita. Olha as brotações que lindas! É uma planta sem segredo no cultivo, bem fácil de cultivar mesmo. Ela recebe o sol na parte da manhã até meio-dia e está assim, bem bonita, crescendo bastante. Essa aqui também está lindíssima, é uma muda que eu ganhei. Como vocês já devem ter percebido, eu ganho bastante muda de plantas e essa foi uma delas que eu ganhei também. Olha, está cheio de brotinhos, é uma planta muito bonita, cultivada a sol pleno, ela recebe o sol da tarde. E ela é muito linda! Aqui uma mudinha também feita através da folha da Echeveria coxinha. Muito bonita também, tem as folhinhas bem peludinhas. Aqui eu tenho essa floreira com o meu ripsalis, que está bem bonito também. É cultivado recebendo somente o solzinho bem leve da manhã. Ela praticamente quase não recebe sol, mas eu estou pensando em colocar ela no sol, para ela ficar ainda mais bonita. É uma planta de fácil cultivo, que se multiplica facilmente também. E ela gosta de um pouquinho mais de água, então eu sempre, quando o substrato está seco, eu já faço a rega, porque senão ela fica toda murcha, bem feia. Aqui é uma mudinha de cacto, que eu ganhei. Estavam todos sem raízes, eu replantei eles aqui e espero que eles já tenham raízes. Essa daqui é a minha Echeveria topsturve, que eu fiz a mudinha através da folha e ela está cristata. Olha que linda! Cultivada sol pleno, é uma planta de fácil cultivo, que se multiplica facilmente também. E olha, é a minha primeira suculenta cristata, muito bonita! Nessa outra cuia, eu tenho o meu Cédum obesum, que está com uma coloração maravilhosa também. Olha que coisa mais linda! Essas folhinhas bem gordinhas, com a ponta rosadinha. Muito linda! É uma planta de fácil cultivo, que se multiplica rapidamente. Olha como está cheia de mudas! Ela enche o vaso com muita facilidade. E além do mais, é muito linda, não é? Essa aqui é a minha cuia de fantôme, que eu mostrei para vocês em um outro vídeo. Ela estava bem pequena, olha como ela já cresceu. É uma suculenta de fácil cultivo, que enche o vaso. E se multiplica facilmente. Ela está também com uma coloração bem bonita, com as folhinhas com uma tonalidade rosinha. Olha que bonita! Essa aqui é a Equeveria Orion. Eu também mostrei em vídeo, quando eu fiz essa cuia. Aqui é a Graptoveria Debe. E nessa outra cuia, a Equeveria Topsturve. Aqui é uma suculenta que eu ganhei uma muda. Eu não tenho certeza se o nome dela é Equeveria Pálida. Muito bonita. Está com as pontinhas das folhas também bem rosadinhas. E está cheia de bebês. É uma suculenta de fácil cultivo. Que também gosta do substrato um pouquinho mais molhado. Olha como ela está cheia de bebê. Muito linda também. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Obrigada por assistir o vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau! 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 Se inscreva no canal.